Música 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 Namad aati hai na tu mhati ho Namad aati hai na tu mhati ho Namad aati hai na tu mhati ho Favra ji aap oai so-soyek aati ho Música Salam e tuxa mei de canta, salam o pulgarão Salam e tuxa mei de canta, salam o pulgarão Olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta Me la deus que te venha, me la deus que te venha Olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta Olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta Olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta Olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta Olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta Olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta Olhe de canta, olhe de canta, olhe de canta A CIDADE NO BRASIL